E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa, eu tô de boa galera. Hoje eu tô muito de boa porque, mano, eu vou fazer aqui um desafio de Tente Não Rir, só que dessa vez vai ser um desafio de Tente Não Rir muito hardcore. Mano, o desafio do Tente Não Rir de hoje vai ser da seguinte forma. Não pode dar risada no vídeo que a gente vai assistir, porque quem dá risada vai ter que, ó, submeter uma colher de pimenta, isso mesmo. E eu tenho aqui pra participar desse vídeo comigo, Ian, você gosta de pimenta? Nem eu, Ian, mas o desafio não tem que ser hard, a galera do YouTube quer ver a loucura, entendeu? Então vambora. Então vambora, né? Mano, eu pedi pro editor separar uns vídeos da hora, tá ligado? Isso que dá mais medo, que dessa vez não vai ter vídeo ruim, é só vídeo bom, entendeu? Da última vez que a gente fez o Tente Não Rir, eram uns vídeos aleatórios, tinha uns vídeos chatos, mas dessa vez meu editor caprichou. E aqui temos alguém que já tava querendo desistir do vídeo, arregar. Tu não é o corajoso? O cara que sobe no telhado, não sei o quê. Mas eu não gosto de pimenta, Maikinho, e eu toda vez eu sou com mais dor risada. Então, então dessa vez, mano, Tente Não Rir, Tente Não Rir, porque se rir vai comer uma colher de pimenta, mano. Nossa, eu devia ter comprado um pote de Nutella, daí o Dardinha ia gostar. Daí todo mundo ia ficar rindo, ia rir de propósito. Ia ser chato o vídeo e a pessoa ia estar dando risada. Você curte pimenta? Eu sou alérgica. Ah, não conta essa, não. Descobri esses dias, não posso comer pimenta. Esses dias você comeu? Aonde? Não gosto nem da comida, imagina pura assim. Você comeu no chocolate do seu próprio vídeo que você fez? Ó, que eu não comi aquele chocolate, quem comeu foi vocês, hein? Tá desmentindo? É, rapaziada, eu sou bom de memória, eu lembro. Você comeu começando a ter alergia a coisa nenhuma. A mandia é cheia dos converseiros, né? Tem que ficar ligeiro com essa aí. O Jack, pra você não vai ter não, tá? Você pode dar risada à vontade, que ninguém vai dar pimenta pra você. Pode ser, doguinho? Pode ser? O que você tá olhando aí? Hã? Você tá pensando no quê? Na cachorrinha? É, você tá com saudade da cachorrinha, né, meu querido? Eu sei que você deve estar com saudade. Mas, ela volta. Uma hora, ela volta, Jack. Beleza? Estão prontos? Eu tô rindo já, eu tô fodido. Lembra da pimentinha, Ian. Essa pimentinha aqui, mano... É brava. Ai, ai, ai. Ó, vamos soltar aqui então. Calma, calma, eu devo me gozar. Ó, já começou. Esse cara tem cara de ser engraçado. Não pode mostrar os dentes, né? Não pode rir. Os dentes, né? Aí, você, como que não é no meu gosto dos dentes? Não, né? Não, mas isso é rir. Então, ó, vou soltar o vídeo e tá valendo, hein, mano? Ó, fui. Vai, tremei, tremei. Vamos, pô. Dá uma balançadinha, pega o meio aí. Vem, barra. Vai, sai. Vai pra frente, gente. Vai pra frente, Dora. Ai! Por que que eu ri? Ela quebrou a televisão. Ela quebrou a televisão, mano. Nossa senhora. Que prejuízo. Caramba, Tati é forte, hein, mano? É forte. Ai, ai, galera. Vai, quem estrelou, ó. Não, não, uma colher cheia. Não, não, tá bom. É, senão... Não, não, depois eu vou rir daí. É, eu sou agotoso. Mano, isso aqui já vai ser... Isso aí já vai ser do caramba, velho. Eu vou ter que pegar água pra você. Não, 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 não. Meu Deus. Eita, pega. Eita, pega. Nossa, tô sentindo o cheiro daqui, velho. Tá muito forte. Mano, essa pimenta não é tão forte assim, tipo, de queimar a boca. Não, pode ficar tranquilo. Bom, galera, tô até vermelho. Ai, seu galera, mano. Vamos pro próximo vídeo. Eu tô fazendo um vídeo pra mostrar o barulho terrível que meu carro tá fazendo. Mas o barulho é só aqui dentro, ó. Quando eu abro a porta, ó. Presta atenção, ó. Eu já tô atrasado pra fazer minha unha e meu cabelo. Ó, quando eu fecho, o barulho para. É incrível, né? Estranho isso. Quem tiver com esse problema também, me dá um toque aí que eu tô precisando resolver, mano. Tá difícil demais assim. Tô aguentando mais, não. Meu Deus, o que ele tá fazendo? Meu sonho é uma fantasia dessa. É a cara dele, né? Ai, que cê. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Alagamento. Não riu. Não riu. Ele riu. Não riu. Ele tá rindo. Não, não. Não adianta nada você rir. Não, não riu, não riu. Não, não riu, não riu. Eu não riu, eu só fiz assim. Ele riu, só que ele tá, tipo assim, mano, se rir, já pode sorrir, não tem problema. Mas eu não riu, mas eu não riu, mas eu não riu. Não, você soltou até arzinho, filho. Já foi o primeiro, porque ele já deu uma dessa no primeiro vídeo e eu fiquei de boa. Não, você tá roubando, Marquinhos. Não, não, não. Lambidão, 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 na pimenta, lambidão, lambidão. Vai, Eduardo. Eu tô ligeiro. Não. Ele riu, meu, velho. Não. Tá mó ruim, mano. Bim, eu tô arrumando a mão. Não, é a vida saudaria, mano. Mano, eu vou fazer de tudo pra não rir, viu? Eu não vou rir também, meu, velho. Não, não riu. Se vocês acharem engraçado, vocês têm que rir, velho. Para de ser forçado, entendeu? O engraçado foi, eu segurei pra caralho e riu. O cara saiu um buraco ali, profundo, né? Acabou com o meu hamburgão que tá chegando aí daqui a pouco. Vamos ver então, ó. Próximo vídeo. Eita, amiga. Você tava rindo antes de que o bagulho explodir? Ela riu do outro. Ih, até roncou. Olha. É, mandinha. Ah, não, é que é o Mike. O Mike. Eles vão usar o meu hamburgão que é mais fácil. Deixa eu malar a minha boca. Ah, vai ter. Tá saudinha. Ah, eu tava vendo o que ele tava. Mano, tá pegando fogo, né? Olha a cara da mandinha. Tem um bafo de pimenta? É, do meu. Nossa. Meu Deus, mano. Foi um gato, eu preciso de uma água e uma Coca-Cola. A água é só no final, velho. Do carinha caindo lá. Olha, ele é lindo também. Ó, vou pro próximo vídeo aqui. É forte, pimenta? Tá forte, caralho. Não, não é tanto. É muito, porque eu não gosto, mano. Eu também não gosto. É horrível. Mano, isso aqui é bom com coxinha, velho. Faltou a coxinha, então. Vamos ver. Tem um mato ali. Deu um homem no mato. De novo. Não, não é o meu primeiro. É quem eu não sei. Acho que a Bajé riu o primeiro, hein? Mas o que esse cara fez, velho? Vamos assistir agora. Ele assustou. Pode dar risada. Ele só assustou, velho. Vamos ver. Ah, não é possível. Ah, mano. Ó, dá uma caprichada, porque é a segunda vez. Não dá, quer dizer, não dá. É, dá uma caprichada aí. Não, já foi. Produção. Olha, o que é isso aqui, velho? Dá pra ele colocar pouquinho. Não tá sendo nem uma colher cheia, hein? Dá com gosto da boca pra agora, né, Eduardo? Vamos ver, então, ó. Próximo vídeo. O que esse cara tá aprontando no meio da escada rolante? Vamos ver. Vamos ver, mano. Nossa. Me manda. Manda o olho, manda o olho. Limpa direitinho, hein? Ah, rapaz. Puta que parra. O que você falou? Cadê a bucha e o combril? Isso aí, o que é isso aí? É a caipira. Mano, você enfia o ovo na boca sem quebrar. Eu? Faz isso. O que vai acontecer, será? Não, não, olha aqui. Põe o ovo na boca pra ver se não quebra. Eu tô sério. Põe ele na boca, enfia ele inteiro. Não, inteira na boca. Burro, né? É, sete anos de casado, né, hoje. Oh, arrependimento grande. Arrependimento grande era de não ter casado antes, né? Podia ter dez, cinco anos de casado. Coisa boa. Minha, minha postura. Se eu for ter, você não vê. É o Ian, agora é o Ian. É o Ianzinho. Ó, o Ian ficou rindo da Amanda, ficou rindo de mim, de Eduard. Agora vai pegar a baba de nós três, pra todo mundo. Nossa, é verdade, esse islandeiro. É. Ah, mas você pôs mais pra mim, mãe. Bem mais. Não, não quer que não, tá a mesma coisa. Não, mas bem mais. Tá a mesma coisa, mãe. Olha o tanto que tem aqui, pô. Foi igual pra todo mundo. Foi igual. Ó. Você não gosta, hein? Tá rolando até agora que você gostava. Nossa, isso aqui é horrível, velho. Nossa, que momento. Ah, cara, não ia épica. Agora eu fiz isso, engraçado. Isso é muito engraçado. Depois desse vídeo, depois desse vídeo, nós vamos até aprender a gostar de pimenta. Sério, meu. O próximo é de moto, hein? Entendeu? E esse aqui? Um patinete, esse aí? Meu Jesus. Nossa, você viu a buzinada? Você vai atingir uma vez, ou não? E como é um boqui, magreiro? É o Eduliano. É boa, né? Come on! Tchau! É o Eduliano. Vamos ver esse trampolim. Tá, não tem rio ainda. Ah, esse aí vai ser... Ah, vai ser... Eu fiquei imaginando o Jack. Eu vi um pato. Eu falei, vai dar merda. Mas eu tô preocupado fazer isso com o Jack, velho. Tá, né, caralho. Pimenta, tó, tó. Eu ia precisar não falar que eu coloquei o... Tá bom, Mike. Eu tenho dó de você também, tó. Não, você colocou menos ainda. Poupou mais. Nossa, mano. Eles falam que nada são gostoso. Você lame com gosto, hein, Mike. Nossa, mas que é tão gostoso a pimenta, mas é tão ruim. Momento. O pior é engolir, mano. A pior parte é engolir. Mano, o bagulho queima mesmo, né, velho? Mano. Vamos ver que esses gatos vai aprontar? Parece que vai voltar tudo. É, mas relaxa. Vamos ver que esses gatos aqui agora. Ele vê um peixe na pia. Foda. Agora brinco com peixe. Oh, meu Deus. Um louco. Ei, gota cake, ei, gota cake, ei. Caraca, crianças, eu sou todo desafiador. Natural corndog. Out in the wild. Let's taste it. Um leve rum, né? É o cachorro. Olha só o trabalho. Onde é que é a minha empresa? Ué, gente. O neto tem medo de pira. Deixa esse péssimo. E tá pira. Uma lenda? Esse cara é uma lenda Quem que pega O negócio do som do mercado Coloca na bunda e peida Esse cara ficou pra história Ele é épico Vamos pro próximo O que ele tá fazendo Ai 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 Sempre deu Sempre tem um legal Até agora Tá todo mundo com medo de rir aqui galera Tem que ter um impossível mesmo O que é que esses peixes na pia Ai que nojo O que é que tem de peixe O que é que tem de peixe na pia Quem que riu primeiro Mas vamos ver o resto do vídeo A bandinha vai ter que tomar o dia que vai aprontar fazer isso aí caiu do outro lado ainda se ele desvirar a chave de ouro de fofinha não tem problema bom galera o seguinte galera deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse vídeo achou que foi rádio os vídeos estavam muito bons mas vocês vêem a diferença fazer com a água na boca o Eduardo fica rindo uma hora que não tá aparecendo nenhum vídeo vai pra pimenta os caras tem que manter a seriedade e eu também né mano porque minha boca ainda tá queimando eu confesso pra vocês bom deixa aí o que vocês acharam desse vídeo se vocês querem mais vídeos igual esse botar de olho em todos os comentários se inscreve aqui no canal segue a gente lá no instagram tá aparecendo aqui em cima de cada um por hoje é só muito obrigado todo mundo e até a próxima e nós valeu um beijo um beijo